Música 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 Olha a bichinha Música Música aí eita, ai da pra atrapar em tudo ai 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 aia ai 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 isso ai dá ai ii a bichinha está muito cansada tá com fome né ela já trabalhou um pouco trabalhou muito flor foi aqui A nós vamos for借amento agora vamos para trás do milho né a bichinha é tão bonitinho né inteiro vai para salvar o cabelo ihrem lindelinho ai vamos embora vamos embora offensive ela fez quantos anos ela me dá 4 a 6 ah bom então a gente vai deixar ela dar para dar o comeceiro depois né epa O jumentinho é nosso irmão, né? É, o jumentinho é nosso irmão. Vamos atrás do nosso emprego de coelho, nós temos que botar o mi dele, né? Tem que botar o mi dele, jumentinho. Pois é, ele é que riu, aqui nós temos que falar o emprego com ele. É, o jumentinho é patrão, ó, tá treitando a rega. Hum, tá deitado. É sim. Deixa aqui que vai ser o nosso patrão do mi. É, nós temos que pensar em comprar o mi, e fale com ele. Patrão, é porque nossa jumentinha tá amadinha, mochuda, canela fina, só tá de uia. É. E eu queria perguntar se eu sei um, é um minhinho, se isso é pra nós comprar o mi dele. É de serviço, né? É, serviço, serviço. É pra nós comprar o mi dele. É só trabalhar de tudo, né? Eu tenho serviço ali de uma casa pra descobrir ali. Cês sabem descobrir? Sabe tirar teia? Quer dizer, destelhar, né? Destelhar. Pô, nós sabemos. Só o que nós sabemos. Se garante, nós. Nós somos mal garantidos, né, carrinho? Sim, sim, somos garantidos. É. Tão empregados. Pronto. Pronto, aí sim. Eita Deus, vamos comprar o mi dele, jumento, né? É, sim. Vamos lá? Vamos. Pra ela ficar gordinha e bonita, né? Pronto, vamos lá. Vamos simbora. Sai mais nós? Vamos lá mostrar onde é que é, né? É, vamos mostrar pra nós. Vamos lá. Casa grande, né? É. Vamos lá. Patrão aí. É, as terças aqui, ó. Você sabe que consegue? É bem baixinho, né? Vai ter que fazer uma reforma aí, ó. Tem que dar uma mudança isso aí. Pronto, tá pra nós fazer, né? É baixinho igual nós. Vou mostrar isso aí, né? Vou. Pronto. Então quando você voltar, tá de todos os teados, viu? Mas não sai da pra cá, não? É. Aí o cara pegou uma saída, ó. Nós galera, é umidade como esse. É, sim. Vamos, vamos despear, né? Vamos começar, né? É. Subindo, né? Tem que ser com cuidado, né, velho? Cuidado, carrinho. Tô subindo quatro pedras. Ixi. Quebrei a perra, olha. Não consegue subir, não, homem? Carlinho, eu tô subindo. O arrasto aqui tá bom, viu? Tá bom, Carlinhos? Vamos começar a atirar. Você já atirando, eu vou jogando, né? É. Pode chegar mais perto. Primeiro daí, vem pra cá. Ih. Entrega aí, viu? Ixi. Quebrei a perra aqui, olha. Entrega aí. Entrega aí. Entrega aí. Tá. Deu até inteiro, homem. É, rapaz. Vou atirar nas teias, né? É. O que acha é isso, rapaz? Estão empagando nas teias tudinho, quebrando tudo aí, é? Olha, não era assim, não? Que negócio é esse, rapaz? A gente tá pra trabalhar, não, é? Oh, e agora? Ele chega... Chega pedindo serviço, tá chamando pro serviço e não faz nada aqui perto. Estão quebrando as teias da minha casa todinha. Patrão, por que nós nunca sabíamos? Então vamos descer, né? Vamos descer. É melhor descer. É melhor descer daí mesmo, porque todo mundo derruba daí de cima, né? Tudo, ó. Vamos embora. Vamos embora. Não tem como trabalhar assim, não. Estão esbagaçando tudo, acabando com tudo. Cadê os direitos trabalhistas, né, gente? Ah, que negócio é isso aí mesmo, rapaz. É porque o problema é que ele não diz que jeito era direito. É, boa assim não dá certo, não. Nossa, tava muito avestado pra trabalhar. Ei! Eita! Rapaz! Já tá caído que a gente... Rapaz! Olha que o patrão aqui... Ah, mas é isso mesmo, rapaz. Vocês tão acabando com tudo aqui, quebrando tudo, bagunçando tudo, é? Rapaz, mas... Que trabalhador esse de vocês, que a gente tava pra pedir serviço, então é quebrando minhas coisas, tudo bagunçando tudo. Vocês nunca trabalham na vida, não? Nós somos o maior trabalhador. Ó, você mandou descerar, você não falou como, rapaz. Oi, patrão. Sabe se você queria aproveitar assim? Porque nós tava muito precisado de comprar o milho e a jumenta. É, pra comprar o milho e a jumenta. É, mas não vai dar certo dessa vez, não, viu? Por quê, rapaz? Eu arrumar o milho e a jumenta andou outro canto, porque vocês tão quebrando minhas coisas tudo, dando prejuízo. Não, rapaz, eu tava fazendo assim, ó. Olha aí, ó. Não, não vai, ó. É assim mesmo, ó. É brantuda, gente. Não é assim, não? Carri, eu acho que nós vamos nessa embora. É, vamos embora assim, não dá certo, não. Nosso patrão tá muito brabo, né? É, dá certo isso aqui, não. Dá certo, não. Não, eu vou jogar só uma ruma aqui, só pra garantir, viu? Ó, nós vamos embora, nós vamos embora também. Carri, será que ele vai pagar nós mesmo pra nós comprar nosso milho? Eu acho difícil, hein, Zé? Ele pagar nós. Se ele pagar, a jumenta vai comer isso. Se não for, nós vamos atrás do milho, né? É, vamos atrás do milho, né? É. Vamos embora? Vamos embora, né? Vamos embora, é o jeito, né? Pode ir, Tijico, pode ir. O milho é junto, nós, Raco. É, tô aqui na chacra agora, né? É, aqui na chacra, né? Pois é, terminar esse vídeo, né? Dá um salve pro pessoal que assistiu esse vídeo, agradecer o Titi que passou por esse vídeo, né? Com certeza. Vem pra cá pra nós começar. Pra nós tirar uma foto bem bonita, né? É. Ó, tamo tirar uma foto. Aí nós vamos agradecer o patrão que arrumou o milho, né? É sim. Patrão, muito obrigado por você ter dado o empenho pra nós comprar um milho de jumentinho, tá? Mas sim, tá certo, né? É, ó. Que a gente ficar bonita, hein? É, vamos dar um salve pra quem esse vídeo? O Titico? É. Isso passa pelo vídeo. Toda a família. Toda a família. Agora eu quero mandar também um salve pra quem? Pra quem? Um rapaz que tem a cabecinha assim, bem pequenininha. Uhum. Bem pequenininha, né? É. Como é que é o nome dele? É o Francisco, que é filho final do Chico Rosa. Francisco Moraes. Moraes. Francisco da Cabeçona. Vamos baixar uma dedica pra biscabeção, né? Mas cê sabe por que ele tem a cabeça mais grande? Por quê? Inteligência demais pra mim. Ah, quem foi que mandou ele falar isso aqui foi o seu Zé Alexandre. Foi? Foi. O Zé Alexandre veio aqui descrentar aqui pra chamar, ó. A culpa é dele, viu? Não é nossa não, né, Zé? É, não, não. É do Zé Alexandre, viu? É disso. É pra mandar um sal lá pra aquele filho da casa. Cabeça grande, né? Cabeça de capacete, né? Pronto. E um salve pro Zé Alexandre, que assistiu nós agora. Será que ele tem assistido, assistiu nós agora, né? E a família dele, o Francisco de Moraes, né? Pronto, assistiu nós direto. Direto. O Pedro. É, pra toda a família dele. Um beijo no coração, tanto você quanto a sua esposa e filha. Salve pro Ronaldo da Ultralise. E seus amigos, né? O Douglas, né? A Claudinha do Pipoquinha Baby, né? Lucas, a Claudinha do Pipoquinha Baby. É, é. A paixão de bola, né? E o dançar dele, né? É, o Douglas. É, o Douglas. Rapaz, né? E você manda sal pra quem, tio? Mandar um sal pra quem? Mandar um sal pra quem? Os amigos por aí, né? Uhum. Gente de forquilha. É, é. É, é. Juntos por aí que tem essa gente, né? Claro. Nós somos famosos e bonitos, né? Eita, lindo e lindo. Vamos embora agora? Pra dar um expedito. Que assiste nós. Assiste nós. Luciano. Luciano. É, é, é. Até no Maranhão nós somos lindos. Ah, bom. Vamos até ir embora com o nome dela, né? Aí, aí. Quando é lindo, é lindo mesmo. Quando é lindo, é lindo mesmo. Quando é lindo, é lindo. Aí, ó. Eu peço a vocês que assistam o Zé. Se inscreve no canal do Zé. Deixa um like. Deixa um like. É, comenta qualquer coisa aí. Nós estamos lendo direto na online, ó. É, é. Comenta direto aí, ó. É, é. Pra esses comorais também comer direto no cabeção aí, ó. Vamos embora? Aí, se você for linda, é lindo, né? Fica mais lindo, né? Ah, tá mais pra assim falar, Eita Deus? Um, dois, três. Eita Deus! Eita Deus! Vamos embora? Deus abençoe, saúde e paz pra todo mundo. Brasil e o mundo, né? Vamos dar um bicho pra pra cá, ó. É. É um pouco, né? Nós vamos, nós vamos agora dar um bicho. É, então bora, então bora. Bora. Patrão. Patrão deu dinheiro nós com o bicho.